Seis anos foi esquecido dentro do ônibus escolar, sabe onde aconteceu? Cidade de Tijucas. O caso, gente, causou revolta, principalmente na mãe. Procurou o menino, não chegou em casa no horário certo, ninguém sabia onde ele estava. E aquele desespero foi então quando ela teve a ideia de ir até a garagem onde o ônibus fica. E encontrou ele. Acompanhe. O pequeno Jorge Henrique, de apenas seis aninhos, costuma ir até a escola, que fica no bairro Morretes, em Tijucas, com o transporte escolar municipal, assim como outras crianças que moram na localidade. Essa é a parada que o Jorge Henrique pega o ônibus todos os dias para ir para a escola. A avó do menino traz ele aqui e espera ele embarcar por volta do meio-dia e quarenta. Ele vai para a aula e quando a aula acaba, o ônibus retorna e deixa ele, juntamente com outros alunos aqui do bairro, no mesmo ponto. Isso acontece às cinco e meia todos os dias. Então, o Jorge Henrique vai sozinho para casa, mas é uma distância curta, porque a casa dele fica aqui nessa rua, cerca de cem metros da parada. E é um trajeto que ele já está acostumado a fazer há pelo menos três anos, desde que começou a ir para a escola. Acontece que no fim da tarde da quinta-feira da semana passada, quando o Maristela chegou em casa do trabalho, o filho não tinha retornado da escola. Preocupados, ela e o marido começaram a procurar o garoto pela vizinhança e nada de encontrá-lo. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para o motorista. O motorista me afirmou que ele tinha entrado dentro do ônibus na escola, que a professora tinha apanhado ele lá, e tinha desembarcado no ponto de ônibus, do lado do posto de saúde. Então, eu comecei a procurar, pensei se ele desembarcou aqui em algum lugar ele deve estar, na casa de algum amigo. Campeei por tudo, fui nas colegas que o meu filho brinca. Nessas imagens da conversa de Maristela com o motorista, é possível verificar que ele confirma para a mãe que a criança embarcou e desceu no posto de saúde. A mãe tentou ligar para ele mais de uma vez, sem sucesso. Desesperados, os pais do menino foram até a garagem da prefeitura, no centro da cidade, onde ficam os ônibus, para ver se encontravam o filho por lá. E eu chegando lá, não tinha nenhum guardinha, peguei e entrei. E foi o momento que o meu marido falou, ele está aqui. Foi o que eu falei para ele, eu vou gravar, para mostrar para ele como ele estava dentro do ônibus até agora. E comecei a gravar, ele estava no banco da frente, ali no desespero, chorando. Esse é o vídeo que Maristela gravou no momento em que reencontrou o filho. Já era passado das nove horas da noite. Jorge Henrique ficou mais de quatro horas dentro do ônibus. O menino chorou muito ao reencontrar a mãe. Vem, amor! A família, o menino contou que dormiu no trajeto de volta para casa. Ele está traumatizado com o que aconteceu. Ele gritava, ele estava sonhando, mas parecia para ele que era a realidade, sabe? Difícil para você, como mãe, passar por uma situação dessa, assim? Difícil. Ainda mais em pensar e mandar de novo, né? Você também fica insegura, né? Como é que você pensa em fazer? Eu vou levar ele no psicólogo, eu vou dar... Porque ele vai ter que ir na aula, né? Querendo ou não, eu vou ter que insistir uma coisa que ele passou. E agora, para ele ir vai ser difícil, entendeu? Porque eu tenho certeza que amanhã, se eu ir arrumar ele para ir para a escola, ele vai chorar. A advogada da família está levantando toda a documentação necessária e vai ajuizar uma ação contra a prefeitura. A conduta correta seria, após a finalização, a verificação, tinha uma monitora dentro do ônibus para acompanhar a subida e a descida das crianças, a entrega das crianças. Tinha uma pessoa responsável, além do motorista para isso, que não observou no primeiro momento, que era quando ele teria que descer no posto de saúde. E o segundo momento, quando finalizou a descida de todas as crianças do ônibus, o ônibus foi guardado no pátio da prefeitura. E nesse momento também não foi verificado nem pela monitora e nem pelo motorista se existia alguma criança, algum pertence de criança perdido dentro do ônibus. Foi esse fato que gerou essa situação toda. E até porque não tinha nem um guarda no local lá. Exatamente, não tinha nem um vigilante, poderia ter entrado qualquer pessoa, acontecido qualquer coisa que ninguém saberia. Diante da gravidade do caso, a prefeitura de Tijucas determinou a exoneração imediata do motorista e da monitora e solicitou a troca do vigia noturno, que atua na secretaria. Por ser de uma empresa terceirizada, o município pediu a substituição do funcionário à empresa contratada. Por meio de nota, a prefeitura disse ainda que todos os ônibus que fazem o transporte escolar do município são equipados com o sistema interno de monitoramento e, por isso, a Secretaria de Educação, além de contar com o depoimento da mãe, também verificou as imagens do sistema e confirmou o ocorrido. Que história é! Eu fiquei impressionado quando vi ali os relatos da mãe dizendo o que aconteceu e o desespero, porque é um abalo psicológico. Ah, mas antigamente eu fui esquecido. Eu fui esquecido em casa uma vez, na casa de uma visita, que eu fui lá, eu me escondi para brincar, eu me escondi tão bem, me escondi tão bem que esqueci de avisar que eu estava esquecido, escondido. Aí me deixaram depois voltar para me buscar, sentiram falta depois de um bom tempo, né? E eu era meio travesso, assim, meio barulhento. Então viram que o carro estava muito calmo e voltaram para me buscar. Aí nesse caso aí, gente, hoje, nos dias de hoje, é tanta maldade, são tantos crimes rápido de crianças, abusos que a gente vê, que qualquer coisa que uma criança, ela comete como, por exemplo, um desaparecimento ou algo que acontece, os pais já ficam preocupados. Tamanho o número de informações, reportagens e coisas que nós acompanhamos, até mesmo aqui no Balanço Geral, e isso que filtramos muito para evitar com que o seu almoço seja um momento, uma hora pesada no Balanço Geral. Mas tem que ser averiguado, terminou lá no ônibus da rodoviária, não tem verificação quantas pessoas, quanta passageiros, tem que ver. Mas é uma vontade, embora do trabalho, que, meu Deus do céu, gente, cumpra com a sua jornada. Faça o que tem que ser feito. Já ouviu falar em soft skills? Essas são algumas características do empregado que ele deve ter até para amanhã subir de cargo. Nesse caso, três, três demitidos. Motorista exonera também a monitora e o vigilante noturno. Tem cada vigilante noturno que conta até sonho de manhã quando chega o patrão.